Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro videozinho polêmico do jeitinho que a rapaziada gosta, primeiramente já quero dvejar aí um ótimo domingo pra geral, valeu, se tiver vendo segunda, não tem problema, uma ótima segunda, uma ótima terça, vamos que vamos, e mano, não é possível, não é possível, o torcedor flamenguista não tem um dia de paz, nem no dia de vitória, aonde a gente virou, mano, dentro da casa dos caras, dentro da casa dos caras, a gente tá tomando de 1 a 0, mano, eu cheguei a apostar, é, olha só, ganhei 900 reais na bet, porque eu apostei na virada do Mengão, o Mengão virou, mano, que jogaço, que jogaço, o Flamengo tirou onda, e era tudo pra ser a noite maravilhosa, hoje era pro Flamenguista acordar assim, ó, é, bom dia, bom, falando pra todo mundo, bom dia, bom dia, aí vem a notícia dessa, que desestabiliza, não só o elenco, não só a comissão completa ali, como os torcedores, que no começo do ano a gente só, só tomou na rabiola lá ele, só tomamos na rabiola, perdemos tudo, perdemos o Mundial, perdemos o Supercopa, perdemos o Carioca, porra, meu irmão, troca de técnico e troca de outro, aí quando a gente tá se estabilizando, é macumba, com certeza é macumba, só pode ser macumba, não é possível que o time, quando tá começando a voltar a ser aquele Flamengo malvadão, o malvadão, mas, aí vai, isso pode dar merda, eu vou torcer pra que não, porque eu sou flamenguista, mas pode dar merda, ainda mais se o São Paulo sair, e tem gente falando que o cara não vai ser demitido, o cara deu um socão na cara do Pedro, mano, eu tô com pena da mão dele, primeiramente, que o queixo do Pedro, parece até o queixo rubro, com certeza doeu mais a mão do cara, do que o queixo do Pedro, mas, o cara agrediu, agrediu, tá errado, o Pedro podia ter mandado ele tomar no centro da rabiola, não importa, agrediu, perdeu a razão, tropinha, a gente vai fazer o react aqui, valeu, é, do vídeo lá, do Frazoeiro, rapaz, é de, o Frazoeiro é de, aí, um dos caras mais gentil boas que eu conheci na internet, se você é flamenguista ou gosta do Flamengo, vai lá e segue ele, Frazoeiro lá no Instagram, tem YouTube aí também, o cara é simplesmente, mano, um dos melhores comentaristas, bagulho do Flamengo, tá ligado, gosto muito dele, é a humildade, é a humildade desde as antigas, tá, conheço ele, né, de agora não, é desde o começo do canal, quando ninguém dava moral, ele já dava moral pro canal, tá ligado, esse é fechamento, pode seguir lá, Frazoeiro, e ele fez a cobertura completa dessa situação, e o delegado, vai revelar detalhes sobre o caso aí, então você vai entender tudo o que aconteceu, e depois, eu vou dar o papo reto, valeu, do que eu acho, e lembrando, se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele porra dando gostei, e também ative o sininho, valeu, pra ficar por dentro de todos os vídeos, vai ajudar muito o nosso canal, e me segue lá no Instagram, Papo de Negão 01, tudo junto, tô com o verificado agora, com o azulzinho, o selo de verification, então vai lá, e me segue, valeu, tropinha, pega a visão, vamos entender tudinho aqui e tal, depois eu dou o papo reto, valeu, meu nome é Marcos Pimenta, valeu Marcos Pimenta, tô coordenador do plantão digital, aqui em Belo Horizonte, na data de ontem, no final da noite, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio de independência, o atleta Pedro, foi desferido, sofreu um golpe na face, após uma breve discussão, ele foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou, o motivo, pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Então o motivo, a gente já sabe que foi porque o Pedro não quis aquecer, o cara mandou aquecer, o Pedro não quis, não quer jogar, sei lá, tá cansado, deve ter machucado muito a noite passada, então aí já tem um ponto, a gente tem que ir anotando essas paradinhas que depois no papo reto, isso aí vai rolar, o papo vai fendado. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito aquele aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro então tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na data, já de hoje, nós procedemos as oitivas necessárias para a inclusão no termo circunstancial de ocorrência, o qual será remitido ao Poder Judiciário com vistas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e nesse caso houve a representação do atacante, que neste momento está indo para o IML para fazer o alto de corpo de delito. O que é o alto de corpo de delito? Para averiguar a gravidade da lesão sofrida pelo atacante. É o que tínhamos para informar, a Polícia Civil está atenta ao caso e dará a maior celeridade possível. E o Pablo Fernandes, ele foi para onde agora? Aí eu já não sei o destino dele. Ele deu alguma versão? Ele foi ouvido, a gente não vai adentrar no conteúdo da oitiva, mas não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um pequeno corte na boca, mas que será instrumentalizado, será averiguado a gravidade pelo nosso médico competente, o médico legal. Doutor, ele acabou dando também, postou nas suas redes sociais o Pedro, ainda no final da noite de ontem, sobre algum tipo de agressões psicológicas, que ele poderia estar sofrendo. Ele comentou sobre isso? Não, não foi mensurado. Esse bagulho de agressão psicológica, eu já tinha visto isso antes que ele botou. Isso é porque, para ele, ele fala que está sendo meio que boicotado pelo Sampaoli e pela equipe técnica. Boicotado, eu não entendi muito, até porque no último jogo ele jogou. No Flamengo e Grêmio, Grêmio e Flamengo, na verdade, ele jogou, pô. Não aproveitou a chance, mas jogou. Então, não entendi muito isso aí dele, não. Mas, pelo que ele falou, ele está sendo boicotado para ficar no banco, tá ligado? No caso, em tela, só agressão física. E essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. E as testemunhas, os outros atletas, qual foi o posicionamento deles? Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca, logo após uma singela discussão. Então, os jogadores estão com o Pedro, todos os jogadores. O posicionamento, no segundo tempo, entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo, no Independência. E o auxiliar, ele pode deixar Belo Horizonte, por estar no território nacional? Sim, sim. A princípio, não há mandado de prisão, não foi pleiteada prisão cautelar. Trata-se, a princípio, vamos aguardar o que o médico legista da Polícia Civil vai diagnosticar. Mas, a princípio, uma lesão leve, que é instrumentalizada pelo termo circunstanciado de ocorrência. Peço, pode falar. Fala, Guilherme. Tudo bem? Pra tu ver, mano, o Frazo era tão brabo, que até o delegado já conhece ele. O nome dele é Guilherme. Fala, Guilherme. Bagulhos hoje, né? Mas, pra tu ver, como o maluco é bravo. O preparador, ele é estrangeiro. Ele pode sair do Brasil? Pode. Não há prisão. A princípio, até a presente data, momento e horário, não há nenhum mandado de prisão. E a pena conferida nesse tipo de delito, até uma contraversão, é uma pena diminuta, que não requer, inclusive, nem a sua prisão. Não é necessária nem a sua prisão. Ele será, sim, esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama, termos circunstanciados de ocorrência, nós vamos condensar todas as oitivas imaterializadas já a lesão mediante o auto de corpo de delito e nós encaminharemos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, conforme dito anteriormente. Ele pode sair, diferente se fosse um caso de homicídio, roubo, estupro, que aí poderia ter, sim, a sua prisão fundada aqui, prisão em flagrante e poderia, sim, ser convertida em prisão preventiva, que não é o caso inteiro. Delegado, só repete o seu nome, por favor. Marcos Pimenta. Doutor, existe algum tempo, mais ou menos, que a gente tenha para uma solução definitiva? É muito célebre. Nós vamos aguardar o laudo do médico, então, né, mas geralmente uma semana fica pronta, ou até amanhã já fica pronta. Pode ser até agora, ele está laudando, mas a gente pede por esse mônimo, uma cautela. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais, os jogadores, os atletas de hoje, eles percebem, a equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro, e é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado, e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário do Ministério Público. Bom, só mais uma dúvida também, a postura do Pablo durante o depoimento? Não, ele estava tranquilo, estava acompanhado, acho que do seu advogado, de maneira tranquila, o Pedro também muito sereno, os jogadores todos do Flamengo estão serenos, prestaram suas declarações e já foram descansar. O Pablo assumiu que ele deu... Então, nós não vamos adentrar ao conteúdo, até para a gente evitar maiores percalços, no caso. Perfeito, obrigado, viu? Abraço. Valeu, valeu, valeu. Você conhece o Vazoeiro. Então, rapaziadinha, acabou o vídeo aí, mano, o delegado explicou tudo, mais uma vez, pediu obrigado ao Flazoeiro aí, mano, por ter feito essa cobertura, para a gente poder entender também, né, mano, e ele ficou a madrugada toda, rapaziadinha. Então, o Tropinha que gosta do Flamengo aí, gosta, ele só bota conteúdo no Mengão, vai lá e segue ele, valeu, Flazoeiro, valeu lá no Instagram e também no YouTube. Tipo assim, rapaziadinha, o Pedro, claro, está fazendo o biquinho dele porque está no banco, não só ele, outros jogadores também, ó, biquinho, não querem ficar no banco, aí ficam de birrinha, não quer aquecer e tal, tal, tal. Isso aí é também culpa da diretoria chegar e conversar, falando, meu, o salário está em dia? Então, fica quietinho aí. Você vai ter sua oportunidade como ele teve. No jogo contra o Grêmio, ele entrou e não jogou bem. Entrou mal, só deu o chute para fora. Então, tipo assim, mano, a oportunidade ele tem. Agora, não é quando ele quer. O técnico está de olho. O Gabigol está jogando bem. Então, tipo assim, ó, tem que ver. Não é sempre que ele vai tirar para colocar o Pedro. Não é sempre que o Pedro vai entrar como titular. Mas o Pedro quer ficar o quê? De biquinho. Mas agora também. Não justifica esse cara aí vir bater no jogador. Quem é ele? Esse vídeo tem que chegar nele. Quem é você na fila do pão para bater em alguém? Você vem lá da Argentina. Está achando que essa... Está achando que isso aqui é o quê? Para você chegar no Flamengo, do maior clube do mundo, com a maior torcida do mundo, e querer bater em jogador. Quem é você? Nem contratado do Flamengo você é. Quem é você? A torcida tem que ir lá onde ele está e dar a coça nele. Porque quem é ele para querer bater no Pedro? Que está no Flamengo aí, ó, há um tempão. Recusou propostas boas porque ele gosta de jogar aqui. Ele pode estar insatisfeito por estar no banco. Mas é um jogador que veste a camisa quando joga. Pelo menos ele tenta. Ele entra com raça. Chuta de qualquer jeito e cai no chão. Mas é um cara que veste a camisa. Máximo respeito ao Pedro. Máximo respeito. Está na história do Flamengo. Agora, quem é esse cara aí para achar que ele pode bater, não só no jogador, nem torcedor, nem ninguém. O Flazueiro falou no último vídeo que não é a primeira vez que ele bate nos outros, não. Eu vou deixar o vídeo do Flazueiro falando de outra vez que ele bateu em outra pessoa. Vou falar uma coisa. Esses preparadores físicos do Sampaoli são muito abusados. Tanto o pai como o filho. Semana passada, eles agrediram o Fernando Gil lá no Maracanã porque o Fernando Gil estava reclamando do esquema do Sampaoli. O filho agrediu, empurrou e ainda xingou a mãe do Fernando Gil que infelizmente veio a falecer um dia atrás. E hoje, aqui ó, preparador físico de Jorge Sampaoli dá um soco no rosto do Pedro após a vitória. Irmão, isso aqui é um absurdo. Você pode cobrar, você pode falar, mas isso aqui, isso aqui beira a todos os absurdos possíveis. Então essa comissão está ficando maluca. Os caras vêm lá da Argentina e estão achando que está onde? Vocês estão achando que estão treinando o time de quem? Isso aqui é mengão, pô. Aqui, a maior torcida do mundo tem que respeitar. Qualquer time do mundo tem que respeitar o Flamengo, pô. Então esse cara chega aqui achando que ele é quem para bater em jogador. A torcida tem que ir lá, achar onde é que ele está e dar a coça nele, pô. Essa é a minha opinião. Mas agora também o jogador tem que parar com essa parada de ficar de biquinho. Vai aquecer, pô. Vai treinar. Não é assim também não. Ó, que porra é? Eu não vou jogar. Caralho! Salário em dia. Não vou aquecer. Pô, para de palhaçada. Ô Pedro, ou outros, parem de palhaçada. Porque, ó, a temporada está acabando. Vai acabar. A Copa do Brasil já está chegando na reta final. Libertadores. E vocês que é de birra agora, é o São Paulo e pode ser demitido. Um cara que está começando a dar jeito no time. O time está começando a jogar daquele jeitinho do malvadão. A gente pode perder um técnico desse. Agora, aí perde não só o técnico. Perde dinheiro. Perde a mentalidade. O jogador fica meio... Muda tudo. Pô, pelo amor de Deus. Tudo por causa de biquinho. Ah, pela... Mano, bagulho doido. O flamenguista não tem um dia de paz. Nem na vitória. A gente tem um dia de paz. Mas é isso aí, rapaziadinha. Comenta aqui embaixo o que você acha. Valeu. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Dá aquele porra da não gostei. E também ative o sininho. Valeu para ficar por dentro de todos os vídeos. Vou partir agora, tropinha. Só mais um vídeo do Papo de Negão. E me segue lá também no Instagram. Valeu. Papo de Negão 01. Tudo junto. Torcida, vamos lá. Pega esse cara aí. Ele vai ter que aparecer em algum lugar. Ele vai ter que aparecer em algum lugar. E outra, hein. Se o São Paulo ficar do lado dele, vá para o São Paulo também, careca safado. Tá achando o quê? Tu é maior que o Flamengo, rapaz? Tu é maior o quê? Tu é maluco? É, ó. Pega a visão, hein. Isso aqui é jovem fly, parceiro. Vai! Fui!